Então, a fotografia, até bem pouco tempo para mim, é que eu usava bastante para fazer o registro do meu trabalho. Ela tinha esse objetivo documental mesmo, de guardar peças que eu ia me desfazer, então eu registrava. Agora, desde que comecei a trabalhar muito com o Facebook, postar muitas imagens do meu trabalho, a fotografia ganhou uma dimensão diferente. Ela ganhou uma dimensão, que eu diria, de obra mesmo. Embora eu esteja duratando meus trabalhos, eu tenho uma relação diferente agora. Eu publico muitas fotografias no Facebook e ela está ganhando uma dimensão mais estética, não só de registro, mas de linguagem mesmo. Eu acho que está acontecendo isso. Então, estou pensando sobre isso agora. Faz agora mesmo, ok? É isso? Hum? Então, eu acho que está acontecendo isso agora.